Estou aqui com o Bruno Golas, um dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vou aproveitar esse encontro que teve hoje aqui na Zona Leste. Cangaíba, não é isso? E vou perguntar, muitos militantes fazem algumas confusões. Gostaria que você explicasse certinho o que é breve a partidária. Olha, vamos começar do mais fácil, que é a convenção. Para a convenção, é um momento formal, definido em lei, em que o partido escolhe quem é o seu candidato. A ação coloca, inclusive, que ela deve ocorrer entre 10 e 30 de junho do ano eleitoral. O estatuto do partido estabelece quem são os convencionais, que são aqueles que têm direito a voto. No caso do PSDB, uma convenção municipal votam os delegados eleitos nos diretórios zonais. A prévia é o momento anterior à convenção. É uma prévia à convenção. No PSDB, foi decidido através de uma resolução do diretório estadual, que na prévia vão votar todos os filiados do partido. Aqui no caso da capital, são mais de 20 mil filiados, portanto, que estão aptos a votar. São filiados do PSDB com pelo menos 6 meses de filiação, para poder votar na prévia que deve ocorrer no início do partido. Então, o eleitorado que você busca é em torno de 20 mil filiados do PSDB. Isso. Nesse momento, nós temos uma campanha eterna do partido, onde esses 20 mil filiados vão decidir, numa eleição que vai ser marcada agora no início do ano, quem será o candidato do PSDB à prefeitura de São Paulo. E, já que você explicou o que é convenção, o que é prévia, dá um recadinho rápido, pedindo voto. Ah, você, filiado do PSDB, né? Peço a sua confiança e o seu voto nas prévias do partido. Muito obrigado. Não está definida ainda a data, é isso só. A executiva agora... As regras, praticamente, já estão definidas, mas a data ainda não. A executiva deve se reunir a semana que vem e fechar a data, provavelmente dia 4 de março será a data. Dessa eleição, das prévias. Das prévias. Tá certo. Depois é outra briga. Depois tem a convenção e a eleição, que é 7 de outubro. Tá certo. Obrigado por enquanto. Obrigado.